Meu nome é Odilon Wagner e eu queria dizer uma coisa para vocês. Quando eu tenho dúvidas sobre alguns temas e conflitos sexuais, sabe o que eu faço? Eu pergunto para a minha frente, porque está aqui bombado. Talvez eu não siga concedendo que você vai se dar bem, viu? Sim, mas me conte mais.